...toria do senador José Agrippino e que vai beneficiar mais de 30 jovens no Brasil. Foi uma sessão muito bonita, muito prestigiada, estava a senadora Ana Mélia, o senador Moca, o deputado Otávio Leite, Carlos Melles, e eu queria aqui fazer o registro. Foi uma matéria que passou pela Câmara, foi aprovada pelo Senado e se torna lei. E é uma empresa, uma lei fundamental para a criação de empresas júniores que vai beneficiar, como eu disse, mais de 30 mil jovens do Brasil. Então, parabéns ao Congresso Nacional, parabéns ao senador José Agrippino e, principalmente, parabéns aos jovens brasileiros.